As luas gostam do nosso mal Toda hora teu amigo Tá você não paga nada Toda hora tua amiga Tá você não paga nada Já deram boas de toque Esqueceram de tanta loja Deram boas de toque Esqueceram de tanta loja Tá loja já Tá loja já Tá loja já Tá loja já Tá sabendo ia já Deram boas de toque Tá sabendo ia já Deram boas de toque Tá loja já Tá loja já Tá loja já Tá loja já Meu flow é cíntrico, três a zia Caneta mágica foi magia Tô a trazer geografia Com o elenco da filosofia Futuristas tão sem pernas Ninguém tá a correr a nível Meu grupo é inflamável É comparado ao combustível Os fugiram nem se onde estão E cada rima que nasce Passe que que é pra caça que estão O som nem se pra iluminar todos nós Mas a sombra só pra quem merece É dura do chave do i Não faz como você conhece Vocês já deram boas de toques Comandança da família Cavalo vem com a de bem Com a kimono que becha Mas o tá loja pra lá bater Muitos estão bateram Porque passaram a vida termista E os conduristas ferrujados Ah, eu sou pra paliça Eu tenho barras e paliça E a minha voz na boca desliza E essa minha tropa manda liça E agora estou ali pra conduristas E fujar na brisa O problema da cobra É que ela morre se não trocar de pele A velhice te cobra O tempo corre Cada um com a vida dele Tá loja já Tá loja já Tá loja já Íh Mua e my 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 Tá loja já Tá loja já Íh Se deram buen de toques Que é ser donde está Taloja Deram buen de toques Que é ser donde está Taloja Tá loja já Tá loja já Tá loja já Tá loja já Dáçame pulá já Teda péruce á ya Quando os cais letras caravana passa Isto não é indireita, é para atingir a carapuça Sou um novo nessa meta, que mato diz muito pra essa peça Eu sou o braço, o assassino, o assassino, todos os assassinos Eu dei o tempo nesse tempo, e esse tempo me dão uma mistria Alegria, cento e pedido, senta que sou cuda Eu não posso te dar uma cuda, como esse elenco ninguém entenda Nem que o foco ajuda do que embanda Deixaram pra trás o conquistante, o elenco inovera, vira inovar Eu quando fico de microfone, tipo peixe na água sofar Essa fita parece um jogo, enquanto relaxa no tempo O tempo vai levar o teu tempo, e no tempo tu vai pra rezar Mas nascem na hora de inovar, brilha do Kuduro no seu lar Onde que a baba é o star, estou com o microfone na mão Mas o guarda ainda vai alvar É... Afriquei o opi já não tá lá da machi Manas beck para todos nós fãs Entro no piki, maracutaia Vamos da panta só me falta cair Dentro do R.I. da gutambaia Dico piti, no tiquita dico chefe Entra na nota da 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 Agora fano cheio do meu moço Onde seu cabeçado sou especial No filme nunca se tem ser bandido Nessa batida estamos decididos Nessa sutaque estamos belebitos Nega em tentar e nós tomamos ungidos Nessa batida estamos decididos 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 E... E... Enfigüe! Banda de Fulga Vênis Alta qualidad de danete